Boa noite pessoal, Cajuína Comédia, eu estou aqui hoje no Belém, na casa do meu tio, tem 103 anos Olha meu tio, tem 103 anos, aqui no Belém Como é o nome dele tio? Como é o teu nome tio? Antônio Barros da Silva Olha aí, 103 anos Contou uma história aí, uma história da galinha A história da galinha, vai, que a minha mãe matou Eu não sei se ela morreu Morreu, morreu Morreu também Aí como foi a galinha, como foi? Ela matou a galinha para o seu comer, foi? Ela socorou da galinha Ah tá Era danada Era danada, era Quantos anos eu tenho tio? Diga aí, quantos anos eu tenho? 105 e uns anos 105 e uns anos? 105 e uns anos Aumentou, é 103, é 103 É 103 É 103 É de 105 e uns anos 103 anos, 103 de janeiro É no Belém Tonho Barros, aqui no Belém, tem 103 de janeiro 103 anos Ó, 103 Viu? Viu? Ela tá sólida ainda É o que me diz aqui Viu? Só perdeu um pouco Um pouco As dois É 105 e uns anos Pedazinho que é 105 Mas é 103 Viu, pessoal? 103 Tô em Barros, aqui no Belém Foi criado mais meu pai Mas meu pai foi criado mais ele Não é isso? Eu considero como tio Viu, pessoal? Pois é, cajinho no comédio Inscreva-se no canal O meu tio 103 anos, aqui no Belém Tô em Barros O meu tio